...de um grande amor Machuca tanto E só quem ama é que sabe avaliar a dor O pensamento volta ao passado E remete o coração E traz de volta cada momento Que responde uma paixão Quem tem na vida Um grande caso de amor alucinante Por mais que queira Esquecer tudo Ela sempre está presente Não adianta Tentar fugir Ou se esconder nesta verdade Que vem com tudo E me domina Quando chega esta saudade Esta saudade me leva Que volta aos braços Sinta o sabor destes lábios Que já foram teus Foram teus Esta saudade me leva